E aí, galerinha Obimédica! Eu espero que vocês todos estejam bem, em paz, tranquilidade, alimentados, bebidos de água, enfim. Eu vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Vocês conhecem o tio Patinhas? Ele é o pato mais rico do mundo. Ele tem um caixa forte, com capacidade para 30 acres cúbicos, cheio de dinheiro, se borrando pela tampa. Mas apesar de ter tanto dinheiro assim, ele é um velho milquirana, mão de vaca, daqueles que tomam banho com um sorriso na mão e não derrete o bicho. Isso é coisa daqueles danadinhos, e eu não quero me envolver com eles. Hoje nós vamos para Patópolis, que é a cidade do tio Patinhas e do pato Donald, conhecer um episódio que aconteceu com eles, através de, vocês já sabem, um problema da ObMap. Então, Donald, solta o problema aí na tela, e vamos lá. Pronto, valeu Donald, o Donald colocou pra gente o problema aqui, e vamos ler o problema. O tio Patinhas foi visitar um orfanato e tinha 20 reais para dar às crianças. Ele queria dar exatamente uma moeda de 10 centavos ou de 25 centavos para cada criança. Ele mandou o pato Donald trocar a nota de 20 em moedas de 10 e 25 centavos. De quantas maneiras o pato Donald pode executar essa tarefa? Note aqui que o velho é um milquirana mesmo, ele tem um cofre cheio de dinheiro e vai levar 20 reais para dar para as crianças, para dividir para as crianças. Beleza, vamos começar a pensar o seguinte, eu poderia dividir a quantidade de moedas de 10 centavos e moedas de 25 centavos. E eu sei que a soma total dessa troca tem que ser 20 reais. Vamos chamar de X o número de moedas de 10 centavos e de Y o número de moedas de 25 centavos. Qual que é a relação que essas quantidades tem que satisfazer? Exatamente. 10 centavos multiplicado por X, que é a quantidade, mais 25 centavos. Y vezes, que é a quantidade de moedas de 20 centavos, tem que dar 20. Note agora que X e Y, primeira coisa, são números inteiros, por se tratar de quantidades. Segunda coisa, não podem ser negativos. Eu não posso ter menos 5 moedas de 10 centavos. Não desse problema aqui. Ou seja, essa primeira parte é justamente a modelagem do nosso problema. O que nós queremos saber agora é quantas soluções essa equação tem. Quantas soluções esta equação tem. Quantas soluções satisfazendo estas condições aqui, onde X e Y são inteiros não negativos. Podem ser zero. Aí, a gente vai fazer um pouco de algebrismo aqui. Eu vou multiplicar esta equação por 100 dos dois lados. Então, note o seguinte. Se eu multiplico esta equação aqui por 100, eu obtenho 10X mais 25Y igual a 2.000. Isso implica que 10X é igual a 2.000 menos 25Y. Posso dividir por 10 e dizer que o X é igual a 2.000 menos 25Y. Isso eu divido por 10. Note que isto daqui ia dar 200 menos 25Y sobre 10. Eu ainda consigo simplificar aquela última fração do campo. Ou seja, o X tem que ser igual a 200. Divido por 5 aqui, em ambos os lados. E daí isto vai me dar 5Y em cima e 2 embaixo. Perfeito. Agora note que isto daqui tem que ser um inteiro. Além disto, ele tem que ser um inteiro não negativo. Estou virando o lado da graça aí mais uma vez. Ótimo. Eu encontrei uma equação que relaciona X e Y de maneira direta. O que isto quer dizer? Isto significa que se eu fixo o valor de Y, o meu X já está determinado. Porém, note agora que o Y não pode ser qualquer coisa, né? Porque eu não posso chegar lá, colocar qualquer valor de Y e que vai me dar um valor de X que vale. Por exemplo, se Y é igual a 1, então X vai ser igual a 200 menos 5 sobre 2. Só que isto aqui não é inteiro, né? Veja, não pode Y ser igual a 1. Na verdade, note que para isto aqui ser um número inteiro, o 2 precisa dividir Y. Ou seja, Y tem que ser par. Se o 2 não divide 5, Y precisa ser par. Logo, Y precisa ser par. Anote esta informação aí. Y tem que ser par. Agora eu pergunto, qualquer número par funciona? Não, né? Note o seguinte. Se o Y é igual a 1.000, nessa equação aqui, isso não implica que o X vai ser igual a 200 menos 5 vezes 1.000 sobre 2. Isso vai me dizer que o X vai ser igual a 200. 1.000 dividido por 2 dá 500. Que é menor que 0. Ou seja, eu não posso pegar um Y muito grande. Porque senão o X vai ser negativo. Qual o valor máximo, agora a gente entra no problema de extremos, de estudar a fronteira do problema. Qual que é o valor máximo de Y? O valor máximo de Y acontece justamente quando X é 0. Então, Y é máximo quando X é 0. Ou seja, quando 200 menos 5Y sobre 2 é igual a 0. Resolvendo esta equação aqui, nós encontramos Y igual a 80. Ou seja, o valor máximo que o Y pode assumir é 80. Beleza, mas o Y tem o valor mínimo também. Ele não pode ser o número negativo. Logo, as possibilidades, ou os possíveis valores para Y são... O Y pode ser 0, pode ser 2, pode ser 4, porque tem que ser par. Pode ser 8, até 80. Quantos números pares nós temos nessa lista? Então, como entre 0 e 80? A. O 0 e o 2. É exatamente o 6 dividido por 2. Então, note que entre 0 e 80, a 80 dividido por 2 é 40. Mais 1 com 0, 41 números pares. 41 números pares. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu descobri aqui todos os possíveis valores que o Y pode assumir. Que são 41 possíveis valores. E, para cada valor desse que o Y assume, o X já está unicamente determinado por esta relação aqui. Ou seja, o número total de soluções é exatamente 41. Opção B. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado esse problema. Dê um quack no like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com o seu amigo que gosta do universo do Pato Donald. E que não gosta também, para ele aprender o problema. E até a próxima. Meu rinco de dinheiro.